no trocando em iúdos contraponto um tema com dois pontos de vista com a mediação de Márcio Alvarenga Alô amigos, diante da discussão sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-dezenove estamos trazendo o tema para o contraponto deste sábado você confia nas vacinas? participam o professor Luiz Carlos Dias do Instituto de Química e integrante da Força-Tarefa Contra Covid-dezenove da Unicamp a questão de segurança é fundamental então eu confio totalmente nas vacinas eu vou ser um dos primeiros a tomar vacina quando ela estiver disponível para minha faixa etária, assim como minhas filhas, assim como meus pais as etapas foram aceleradas, mas elas não foram puladas e o advogado, doutor Daniel de Noco agora o que a gente precisa considerar são duas coisas primeiro, a questão de obrigatoriedade ou não a gente não pode invadir a esfera individual do indivíduo obrigando a ele a inocular alguma coisa dentro do seu próprio corpo que ele não queira, ele em pleno das suas faculdades mentais e o segundo ponto é realmente esclarecer e trazer realmente informações a respeito da segurança sábado, 11 da manhã contraponto dentro do trocando em línguos até lá e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti